A vida é uma dádiva e o bem precioso dada por ele. Em meio aos desafios que a vida nos impõe, neste 7 de setembro, somos convidados a celebrar a independência de tudo aquilo que nos oprime. E em meio à rotina corrida de nossas vidas, deixamos de notar o bem-estar de estarmos vivos. E isso é importante, porque é algo que deve ser celebrado por toda a nossa nação. Temos também o pelotão dos nossos obreiros, munidos de pastores, dirigentes e congregação. Tendo em vista que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Igreja Evangelica Assembleia de Deus tem a missão de pregar a palavra, a palavra salvadora. E oferece a possibilidade de transformação interior, operada pelo nosso Deus. Uma transformação, aonde o divino se torna uma nova família. Há nação! Há nação! Há novas! Há! Há! Obrigado.